Olá, tudo bem? Eu sou a Lorena Montenegro, esse é o filme Prosa. Já tem um tempinho, inclusive, desde o nosso último encontro para falar de cinema, não é? Mas aproveitando então as férias de julho, esse tempo de descanso e de pegar um cineminha também, eu trago aqui as críticas de alguns dos principais filmes desse verão. Começamos então lá em 1995 com Toy Story, que não só iniciou a jornada da Pixar nos cinemas e revolucionou a indústria do cinema de animação, especialmente, como ganhou um lugar no coração de muita gente, eu inclusa, é um dos filmes da minha vida, com certeza. Então, e aí Toy Story vai contar a história dos brinquedos que ganham vida quando as crianças não estão observando e vai falar especialmente da profunda amizade que no primeiro momento vai unir o garoto Andy ao cowboy Woody e depois o Woody ao Buzz Lightyear, a Jessie, enfim, a vários personagens e que rende uma trilogia de filmes que se encerra ali em 2010, quando os brinquedos, outros brinquedos, né, memoráveis, aqui a gente tem também um dinossauro, enfim, foram herdados pela fofa da Bonnie, né, porque o Andy vai pra faculdade e a Bonnie é que fica com os brinquedos. Eis que a continuação, então, esse quarto Toy Story não foi muito esperado, mas é super bem-vindo, agora em 2019, pra uma nova geração, mostrando o Woody viajando junto com a turma toda pra acompanhar a Bonnie e o novo brinquedo dela, o Fork, que ela faz na aula, no primeiro dia da aula do maternal. Uma velha amiga do cowboy ressurge e ele vai ter que reforçar aí os laços e descobrir onde realmente pertence. Sobre a direção do chefão da Pixar, o John Lasseter, que até recentemente esteve envolto aí uma série de denúncias, né, de assédio, e felizmente o estúdio agora passou pro comando do Peter, Doctor, O filme é dirigido pelo Josh Cooley, que também é novo, digamos, na direção, mas o storytelling da Pixar, né, essa excelência da Pixar em contar histórias, é preservado especialmente pelo roteiro que é assinado pelo Andrew Stanton, que é responsável pelo Wall-E, por exemplo, né, e o Pete, Doctor, ainda tá ali dando o toquezinho dele, também assinando a produção executiva. Então, já sabem, quando forem assistir Toy Story 4, preparem os lenços e também os sorrisos, O filme é realmente um entretenimento maravilhoso pra toda a família. Hora do cabum! Agora! Go! Go! Toy Story 4 Então, enquanto algumas histórias chegam ao fim no cinema, outras só estão começando na sétima arte, como é o caso da Turma da Mônica, né, a criação do Maurício de Souza, que faz parte da infância de várias gerações de brasileiros e de crianças de outros países também, né, foi traduzido pra vários idiomas. Finalmente tem o seu filme live-action, Turma da Mônica Lassos. Então, Turma da Mônica Lassos, dirigido pelo Daniel Rezende, é, finalmente, essa primeira empreitada aí da Turma da Mônica no cinema, né, enquanto live-action, ela teve vários filmes deles como desenho animado, e traz um casting, eu acho que a primeira coisa que tem que destacar é que o casting realmente é impressionante, né, principalmente os quatro ali, as quatro crianças, os quatro atores carismáticos que dão muita personalidade realmente à Mônica, ao Cebolinha, ao Cascão e à Magali. Mas, assim, me incomoda um pouco a escolha narrativa, que privilegia mais profundidade pro Cebolinha, porque, afinal de contas, a Turma é da Mônica, não é? E aí, até isso é uma brincadeira dentro do próprio filme, o que é até interessante. Mas acaba que a Mônica vira só menina forte, a Magali é só comilona, e o Cascão meio que só foge da chuva, né, ou da água. E tem atores ali que estão super aproveitados, que nem a Mônica Iosi, que é uma ótima comediante, enfim, que podia ter rendido mais. Mas eu tenho boa vontade, porque eu sei que essa pretende ser só a primeira parte de uma longa saga da Turma da Mônica nos cinemas, né. Eu tenho plano. A última coisa que eu queria ver era isso. Capulinho! Agora precisa caprichar nesses roteiros, porque, sinceramente, tem que ter uma história tão instigante e encantadora quanto a das revistas em quadrinhos. Agora pode chamar o Rodrigo Santoro pra reprisar o papel do louco, porque ele tá incrível. E também eu queria ver um próximo filme, a próxima história da Mônica, com a participação da Tina. Pra concluir, então, esse filme prosa especial, férias especial, filmes de animação, filmes pra toda idade, mega blockbusters que vão fazer vocês sonharem e chorarem também, eu queria falar de Rei Leão. Então, o John Favreau acabou falhando miseravelmente em usar a tecnologia a seu favor e criar um espetáculo cinematográfico onde a emoção e os efeitos visuais operam em favor da edificante história do príncipe herdeiro, da savana africana. Então, ali, Rei Leão, a gente sabe que é uma produção da Disney inspirada em várias tragédias shakespearianas, um pouco de Rei Leão, um pouco de Macbeth, que rendeu o filme de 1990, maravilhoso, um grande clássico. E também ali, junto, os velhos musicais do estúdio, com personagens cômicos e muito Hakuna Matata. A CIDADE NO BRASIL Rei Leão foi, então, feito com um novo tipo de CGI, uma nova tecnologia unindo realidade virtual e, digamos, o aperfeiçoamento já da computação gráfica, feito pela empresa MPC de Londres. Mas eu acredito que tanto na versão original, ou seja, legendada, quanto na dublada, o filme carece de alma. Com exceção do grande James Earl Jones, que faz o Mufasa, mais uma vez, porque quem não sabe, ele também é a voz do Darth Vader. O que me leva a pensar, se esse novo Rei Leão fosse produzido, fosse conduzido pelo Andy Serkis, por exemplo, que vive o Gollum, vive, enfim, o King Kong, o César, né, o macaco duplo, é todos os macacos. Toda a expertise que ele já tem na captação de movimentos, se não poderia ser um filme diferente, feito realmente por atores, não num ambiente virtual, né, por personagens criados digitalmente. Enfim, felizmente, é um documentário da National Geographic com toda a pompa, né, realmente um espetáculo muito interessante, mas poderia ser muito mais. Agora, tanto a nostalgia quanto a expectativa, parece que estão levando o público em massa para o cinema. Só no Brasil, Rei Leão já é a segunda maior estreia da história. Então, é como eu sempre digo, vão lá, assistam, tiram as conclusões de vocês, e depois voltem aqui, comentem, enfim, também no nosso Instagram do Filme Prosa, para dizer o que acharam desse e dos outros filmes. Então é isso, eu sou Lorena Montenegro, esse é o Filme Prosa, eu aguardo vocês em breve, curtam aí as férias, tá, e é isso, e vão para o cinema. Tchau, tchau, tchau.